E aí, senhoras e senhores! Está começando mais o Altas Horas, a plateia hoje do Altas Horas especial, vinda de várias partes do Brasil. Hoje a banda Altas Horas homenageia a Skank, Daniela Spilman, Guta Menezes, G. Cortes, Vera Figueiredo, e o Caleanza, Luiz Rabelo, Graça Cunha, Leila Moreno, Jaqueline Riba. Olha aí, hoje no Altas Horas, Marjorie Siano, Tijuana, Gerald Thomas, Casuarina, E aí, senhoras e senhores! Eu, no aniversário do Asa de Águia, cúlpito da plateia! A banda feita aqui na plateia, chama a Marjorie Siano! Tem um olhar diferente, muitas coisas vai ter Tem homem que vira uraf,ваua, trinta umus lawn, a padrão. A banda feita aqui na plateia, chama a Marjorie Siano, Tijuana, 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 T translました nossa, Tem homem que virar ura, tu oko, t lyricista aqui na plateia, chama a Marjorie Siano, Tijuana, Tijuana. Lanta feita aqui na plateia, chama a Marjorie Siano, Tijuana. Tudo bem. Bom te ver aqui. Bom voltar no programa. Bom ver o seu desempenho nessa novela que está chegando ao fim. É uma alegria quando começa, a outra quando termina. A gente fica tão desgastado ao longo da novela. Falar em desgaste, queria começar conversando sobre o começo do teu trabalho. Eu li muitas críticas, algumas, não muitas. Algumas críticas falando, poxa, a Marjorie este ano, Blá, 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 blá. Queria que você falasse sobre esse começo, que eu acho não foi tão fácil assim pra você. E como é que você foi superando, andando e se afirmando. Então, Serginho, eu acho que foi mais fácil pra mim. Eu me desacreditar do que eu me enaltecer com as críticas que eu já recebi ao longo desses trabalhos todos, sabe? Então, acho que quando ela é construtiva, sendo elogiosa ou não, você serve pra alguma coisa, você, enfim, você absorve e cresce com aquilo. Quando ela é a única e exclusivamente pra te diminuir, eu acho que, eu achei que eu fosse mais autoconfiante nesse sentido, que até então eu não tinha visto o meu nome, ou não tinha, não sabia de alguma coisa que me diminuía dessa forma como eu ouvi algumas coisas. e isso dissipa, né? Isso dissemina e vira uma verdade absoluta. Uma pessoa fala, joga na internet, aquilo torna-se e falaram, né? Então, foi mais difícil. Eu achei que eu fosse mais autoconfiante, mas depois eu fui... Não, eu imagino. Não é nem uma questão de se achar frágil ou não. É uma questão natural, não é? Ser protagonista... E não estou dizendo que eu possa não ter desempenhado um bom papel no começo, assim, é mais com relação... Acho que também existe muito uma certa má vontade com relação às protagonistas, que são aquelas que sofrem, que você fala, não, não faz isso! Ou então, enfim, elas erram e elas insistem no erro e, enfim... Então, esse é um papel de protagonista, muitas vezes. Elas são assim, elas sofrem e oferecem a outra face. Então, isso dá um pouco de revolta na gente e, muitas vezes, isso é confundido com a atuação do ator. E como é que você recebeu o fato de ser mãe, já? Nossa! Eu falei, meu Deus, eu não vou me acreditar nesse papel. Ainda tenho um filho de 10 anos. Pois é. Eu nem tenho cara de 20. Você tem cara de 20, um filho de 10. Pois é, tenho 26. E aí, enfim, foi uma descoberta também. Foi um... Existiu uma preparação, eu passei a observar mais e saber... Enfim, você não vai a um hospital como quando você vai fazer um médico. Então, você passa a observar mais e utilizar o seu repertório pessoal. E depois a minha relação com ele foi crescendo muito, sabe? Eu com o Gabriel. E eu achei que foi muito gostoso. E depois que eu fiz o parto do Gabriel, do Gabriel, do Renato, do personagem, eu queria ter três filhos antes, né? Depois que eu fiz, eu falei, não, eu não sou. Eu sofri muito. Foi muito difícil. Enfim, e ao longo da novela também, vivenciando aí essa experiência da relação Maria Paula-Renato, educar é muito difícil, né? É muito difícil. Eu, enfim, foi ótimo ser mãe e ter essa experiência da maternidade. Pra mim, foi muito... Pro ator, acho que quando você vive os dramas das personagens, te faz crescer muito, né? Conta aqui, como é que vai acabar a novela? Então... Tem três finais, né? A gente vai gravar os três. No mesmo dia, não. E nem nós sabemos... Não, dias diferentes. No roteiro, né? De acordo com o roteiro. E nem nós sabemos qual vai ao ar, né? Então... Então, quantos três? Bom, isso fica gravado, mantido a sete chaves, até que alguém descobre e já sai... Tem uma direção, assim, mais ou menos, lá no blog dele, né? Mas ele não esclareceu, disse, enfim, como são as cenas. Eu só posso dizer que eu achei bem interessante, os três. Você tem blog? Eu tenho ou não tenho? Não tenho blog. Porque hoje está tendo muito, né? Muito blog. Autores, diretores. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Gerald Thomas. Tem um blog também, nesse blog que aconteceu uma confusão lá em Porto Alegre. E você tem ido ao teatro? Está pensando em fazer teatro depois de fazer... Muito. Eu tenho muitos planos de muitas coisas que eu quero fazer ainda. Quero muito fazer cinema, que eu nunca fiz. Já fiz teatro, fiz televisão. Eu queria muito conhecer essa outra linguagem aí, o cinema. E tem planos, quero voltar muito a fazer teatro, porque acho que é o lugar onde mais o ator, de repente, tem prazer. Porque é... Não que a televisão não dê, mas é um processo muito mais industrial, talvez. Eu ainda estou descobrindo qual é o prazer momentâneo da televisão, que é muito quando você assiste, ou então, em pequenos momentos, quando você está atuando, porque é tudo muito quebrado, né? E no teatro, eu acho que você embarca lá, tem um laboratório de meses deliciosos, onde você exercita e faz diversas experiências com você mesmo. E acho que sim, tem muita coisa que eu quero fazer, eu não sei como é que eu vou organizar isso, porque eu pretendo voltar a fazer shows. Talvez eu emende um longa no final da novela, isso ainda não está certo. Mas eu pretendo voltar a fazer shows e ainda tenho outros projetos musicais, do próximo trabalho musical e teatro também, já estou, enfim. A gente vai trabalhando pra longo... Você não quer descansar, né, mocinha? Não, né? Não, está na hora. Bom, quem de vocês quer começar a conversar com a Marjorie, por favor? Aqui, microfone com você, obrigado, fala. Oi, eu queria perguntar pra você como que você concilia a vida musical com a vida de atriz, porque deve ser uma correria, ter que ensaiar com a banda e ter que decorar todos os textos pra gravar a novela. Quando eu fazia Malhação, que foi quando eu lancei o primeiro CD, foi uma correria danada, mas ainda foi possível. Eu fazia shows aos finais de semana, agora com a Maria Paula, com Duas Caras, foi impossível. Então, o CD ficou super defasado, assim. Eu lancei o CD, assim, a gente começou a gravar Duas Caras e foi um rolo compressor, assim. Eu não consegui fazer mais shows, então, acho que isso dificulta bastante o andamento do próprio CD. Então, eu pretendo fazer depois que acabar a novela. E, de repente, em algum momento, sei lá, se eu vou conseguir privilegiar uma, em algum momento eu vou ter... Porque as duas, realmente, é muito difícil, dependendo do espaço que você tem na dramaturgia ali, né? Ô, Marjorie, você participou de um CD coletivo? Eu fiz algumas participações, que foram os momentos mais viáveis, né? De me colocar como cantora aqui. E eu tive essa sorte de participar da Cidade do Samba. Foi fazendo um dueto com o Gil, que foi maravilhoso, foi incrível. E depois eu fiz, agora gravei a... Agora, recentemente, foi o Barzinho Violão, que eu fiz também, gravei e regravei o Broto Legal. Eu fiz, também participei de um CD, Clube das Flores, que foi em homenagem ao Clube da Esquina, que também foi muito bacana. Então, fiz algumas coisinhas. Eu já fiz várias coisas. A banda tirou... Ô, Graça. Oi. A banda tirou alguma coisa desse repertório que ela falou, que você acabou de ouvir, Graça? Nem combinamos nada aqui. É, mas é sempre assim... É. Eu não sei se é lá. Como é que a gente faz? Eu canto e vocês entram? Pode ser? Tá, então... Ô, Marjorie. Oi. Fica de pé, né? Fica mais bonito. De pé, ok. Então...